O Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 6, versículos 19 a 23. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo, se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Meu irmão, minha irmã, parece não haver relação entre a primeira e a segunda parte do Evangelho de hoje. Na verdade, há uma profunda relação entre elas. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o corpo é sadio. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. A doença do olho é a concupiscência, a cupidez. Quando somos dominados pela concupiscência, a cupidez, não vemos o outro como pessoa. Vemos o outro somente como objeto do nosso interesse, do nosso lucro, do nosso prazer. Isso nos leva a viver na escuridão. A cupidez nos leva a pensar que a vida consiste em ajuntar tesouros aqui na terra. Esse modo de ver a vida é como a doença dos olhos. Só o que vemos é o dinheiro, o lucro e o prazer. Jesus deseja curar os nossos olhos, para que assim nosso corpo esteja na luz. Olho sadio é a intenção pura, é o olhar contemplativo, que enxerga a realidade não somente no seu aspecto econômico e material. É um olho capaz de enxergar de fato a realidade. Peçamos ao Senhor que nos cure os olhos, que vejamos que o vejamos.